O nome dela é Rose, mas pode chamar de promoção. Quero promoção hoje. É isso aí, é isso aí. Armazém de Minas, assim, promoção pra você. Olha que linda a peça. Chapeleira de R$ 1.100,00 por R$ 649,00. Barato demais isso. Qualidade do Armazém de Minas. E essa adega? A adega em Buia de R$ 1.720,00 por R$ 860,00. Ah, já vamos montar um kit de cadeira também, vai? Aí vem a cadeira-estação descascada. Descascada que a gente fala é a original da demolição. De R$ 250,00 por R$ 169,00. É assim que é bonita. É isso aí, qualidade do Armazém de Minas. Mesa, vários tamanhos. Pode fazer peça sob encomenda. Medida, sob medida e muito mais. Corre pra Armazém de Minas. São três endereços. Tem na Lapa, uma super loja. Rua Coreolano 736, novinha, novinha. Vila Madalena. Rua Fidalga 362. E essa loja? Rua Inácio Luiz da Costa, número 516, Parque São Domingos. E vem pra cá. Vem pra cá agora. Corre pra cá que você vai ter economia, um super atendimento e tudo barato. Corre.